Música Mas de repente aquele grotão chora Derramam nuvens escondidas lá do céu Chuvas de prata com bolinhas de papel Pula pulando como gotas de mel Brilho das folhas refleta em um rei sol Sintetizando a vida do recanto Na floresta em seu lindo altar Pro casamento da raposa celebrar É sol e chuva, arco-íris vem me chamar Pro casamento da raposa celebrar É sol e chuva, arco-íris vem me chamar Pro casamento da raposa celebrar É sol e chuva, arco-íris vem me chamar Com o céu e festa vamos festejar A festa é boa e tem chora-viola Ainda hesita, ecoa um som divino Com maestria a canção vai alegrar Canção da terra, do mar e das gerais É sol e chuva, arco-íris vem me chamar Pro casamento da raposa celebrar É sol e chuva, arco-íris vem me chamar Com o casamento da raposa Com o casamento da raposa celebrar É sol e chuva, arco-íris vem me chamar É sol e chuva, arco-íris vem me chamar Com o céu e festa vamos festejar É sol e chuva, arco-íris vem me chamar Com o céu e festa vamos festejar A festa é boa e tem chora-viola Ainda hesita, ecoa um som divino Com a gente, a canção vai alegrar Com a gente, a canção vai alegrar Canção da terra, do mar e das gerais É sol e chuva, arco-íris vem me chamar Pro casamento da raposa celebrar É sol e chuva, cuir, vem me chamar Pro casamento da boza celebrar É sol e chuva, cuir, vem me chamar Com o céu e festa, vamos festejar